Vamos só falar mais um vídeo para o canal, seja bem-vindo Seguinte pessoal, hoje, esse vídeo de hoje eu retirei um trecho da live que eu fiz antes de ontem se não me engano Eu faço live para quem não sabe, todo dia de Pokémon GO aqui no canal Ultimamente eu não tenho feito tanto porque a minha internet está tendo problemas de conexão Então não tem como, não tenho condição de fazer live no momento Ela só fica boa de madrugada, de madrugada não faz sentido fazer live Então, estou esperando te consertarem para eu voltar com as lives de buenas, fechou? E seguinte pessoal, esse vídeo, como vocês viram no título, eu tomei um pau da equipe Rocket, mano Sério, foi ridículo, eu fui humilhado, completamente humilhado, principalmente pelo Cliff, mano O Cliff me humilhou, eu usei todos os meus Pokémon mais fortes, ataques mais fortes e não consegui derrotar Tive que arregar para ele e fui, aí eu joguei contra, na real, quem me humilhou foi o Arlo Aí eu arreguei, joguei contra o Cliff e a mulherzinha, aí eu ganhei deles E consegui consequentemente o Shine, que vocês vão ver aí no vídeo E mano, foi bem da hora, foi bem legal Então eu deixei de trazer aqui para o canal, fechou? Meu mano, quero ser de novo, mano, seja bem-vindo, tamo junto, é nóis Faço live diariamente aqui de Pokémon Go E também posto vídeo de dica de Rafiki EPS, Canela também, enfim Seja bem-vindo, é nóis, tamo junto Se puder se inscrever, me ajudar, é nóis Deixa o like e o link, velho, para você entrar no grupo aqui do canal, lá no Facebook Vai estar na descrição do vídeo para você entrar Muita gente está me pedindo para entrar, para criar mais grupos no WhatsApp Só que eu não vou criar, velho, porque senão eu vou ter que criar grupos infinitos para todo mundo entrar Então eu decidi criar só um grupo no Facebook Que dá para todo mundo entrar tranquilamente, fechou? Então é isso aí, divirta com o vídeo, é nóis, tamo junto, leu? Oi! Tá sendo um evento lindo, cara Caralho! Ih! Já para estrear, moleque? É isso, irmão! Que cagada, moleque! Toma, 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 tchê-tchê-nainai Toma, puta merda, mano Que cagada, irmão! O primeiro, mano Puta merda, velho Não, nem ferrando, cara Nem ferrando Nem ferrando, irmão Depois de ficar um meio tradinho, um Pokémon Shiny não consegui, velho Eu achei Nem ferrando, cara Nem ferrando, velho Nem ferrando É isso, velho É isso Puta merda, velho Ô, louco, mano Que cagada, velho Na moral Meu Deus É isso, mano Vamos lá, velho Um game Tenta, é, procurar no... Nova York, mano Usa a radar de Nova York que tu vai achar, velho Uma hora que tu vai achar, mano É sério, mesmo Salve, lua, neves Boa noite, meu lugar Como é que você tá, irmão? E sai, tu atender vantagem contra fogo, pedra e voador Então, ou... Você aqui é pedra, pô Usa, 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 usa Por isso que eu tô usando o Agron Ainda mais que ele é 100%, então Ah, velho É sempre assim, cara É, tô puto Fiz uma rede de Terracion E ele fugiu Nossa, batatinha É triste, hein Qual vem da manhã achado? Usa, usa Beleza Vamos quebrar o escudo dele agora Maravilha Aí no próximo eu vou dar É... Bastante dano nele Com o Rejice Vou dar uma porrada nele com o Nevada Aí eu vou conseguir derrotar ele Igual eu fiz na última vez Bora, Nevada É uma excelente Ok Vai tomar uma porrada Eu vou conseguir derrotar ele Maravilha Vai dar certo, vai dar certo, Clay Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Vai dar certo, cara Pelo amor de Deus Finalmente Beleza Puta que merda Que dano, mano Que dano Vamos lá Puta, velho Não dá muito dano Não acredito que eu vou perder no finalzinho, cara Usa, usa, usa Usa o dano Usa, 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 usa Agora eu posso Pelo amor de Deus, cara Eu nunca te pedi nada, jogo Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Mata esse cara Pelo amor de Deus Ah, não Eu não acredito, cara Eu não acredito nisso Eu não acredito Ah, velho Eu vou morrer Quero morrer, velho Quero morrer, cara Eu só quero morrer, velho Eu só quero morrer Desistir da minha vida Não dá, mano Não dá, velho Um de vida Um de vida É isso aí, jogo Parabéns Nem ferrando, velho Mas eu fiz certinho agora, cara Eu fiz certinho, cara Ou é agora ou é nunca Ou é agora ou é nunca, mano Vamos lá Vaga ou é o segundo de pedra Pelo amor de Deus Vídeos é efetivo Tem um pokémon com esse ataque? Cara, não sei, velho Tem que ver Tem que ver aqui É como eu falei, velho Eu não me ligo muito nessa disparada Tá ligado? Eu tenho que me ligar mais Pra essas coisas de PVP aqui e tal Senão passa vergonha O que eu tô passando aqui, mano Ó, tem que usar Tem que usar esse ataque aqui Senão dá ruim Ok Bacana Só pra quebrar o ataque aí Eu sei que travou, galera Calma aí Eu sei que travou Beleza Ok Rejais-se Usar a nevasca nele Calma o celular Um Redmi Note 7, mano Da Xiaomi Usa, 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 usa Dá excelente, por favor Porra, não vai Ok, foi Beleza Agora é fera, mano Agora é fera Pelo amor de Deus, velho Ok Super eficaz Nossa, mano É lutador Ah, acho que vai dar Não, sai, 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 sai Google, sai Ah, não, velho Google, não, cara Ah, meu Deus Eu não aguento mais Ok Ok Agora eu vou fazer a cor certa agora Vou fazer a cor certa agora, tá bom? Vou fazer a cor certa agora Eu vou mudar o ataque da Suicune Eu vou mudar o ataque da Suicune Calma aí Calma aí Maldito Google, cara Maldito Google Eu vou pôr outro dano nesse cara Eu não vou pôr lá mais não Chega, desisto Arreguei, arreguei É, basicamente é isso Você vai ganhar 5 passos por dia Em tantos dias que eu não lembro agora quantos Mas vai ser muito bom, velho Sim, Caíbe, Kiabe Em qualquer lugar, velho Sim, o game, sim, mano Eita Tô nada, filho Tô nada, mano Tô sossegado, mano Ok, bacana Agora mete um crunch nele Já cheguei no like, mano Continua assim com o seu conteúdo de qualidade Que você vai longe Sabe, mano Sabe o que nem é play Valeu, mano Tamo junto, velho É nóis Valeu pelo like aí Valeu pro colar aí na live novamente Tamo junto Qual pokémon de rede Pra fazer minha comunidade, cara Larve tá, velho Larve tá, vai ser meu foco Eu gosto muito de arrancar, velho Meu pokémon favorito Então Eu vou nele com certeza Mas eu vou tentar fazer todos, cara Derrota que eu vou Que eu quero usar no outro Que eu quero usar no outro Que eu quero usar no outro Mata logo, velho Oxi, perdão, galera Mano, ele é muito fácil, velho Ele é bem tranquilo Melhor lugar pra formar pokémon Cara, Nova York Nova York, Busan É muito bom Os lugares Bora, bora Você não vai morrer Vai, 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 vai Usa essa boca aqui, cara Nossa, velho GG Mano, ele é muito fácil, velho Sim, ô P É mais de um dia, mano Se eu não me engano É mais de um dia, sim Salve, Douglas William Boa noite, irmão Como é que você tá, galera? Tudo suave? Ok, reviver Não veio pedra Tudo bem Vou ganhar três mesmo Tá tranquilo Não veio um shinezinha Ih, shine Ih, não vi que era shine, mano GG Ah, não Tem que mandar, né Tem que mandar, né Tem que mandar aquela, galera Tem que mandar aquela Toma 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 Moleque Mano, segundo shine do dia, velho Segundo shine do dia GG, velho GG, mano Tipo Cara, eu fiz, sério Eu fiz muita live atrás de shine, cara Muita live atrás de shine Eu não achava nenhum Hoje que eu tô só atrás de pedra de Sinnoh E o Nova Viver o segundo shine, mano Tipo assim, do nada Tá ligado? GG, mano Maravilha É isso, mano Chupa na Yantica Maravilha, mano GG Nem queria Nem queria Tchau Tchau